E aí galera que acompanha o trabalho Emerson Braza novamente na área com mais um produto vendido pela minha loja virtual aí Quando dá pra mim gravar os vídeos eu vou gravando aí pro pessoal aí, mas muita gente compra e eu deixo de gravar os vídeos aí Mas vou deixando um recado no Facebook, no Youtube, é só acompanhar E esse banjão bonito aqui é o BF02 branco, demorou um pouquinho pra sair porque tem vários pedidos dele aí E quem comprou esse banjo aqui foi a Lídia, Lídia lá de Belo Horizonte, Minas Gerais Lídia vou estar mandando pra você hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro, beleza Lídia? Banjo elétrico bonitão aqui e compre pela minha loja virtual, não deixe de comprar as minhas apostilhas aí emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu, hein? Um abraço!